Estude guerra em tempos de paz. Guerra é uma questão de vida ou morte. O Estado depende de entender a arte da guerra para sobreviver e se perpetuar. Estudar a guerra antes que ela ocorra é importante, pois esse é o conhecimento que servirá para criar seus planos. Para Sun Tzu, o general que desenha planos antes da batalha sempre vence o general que não se planejou. Além de conhecer sobre a guerra, também é preciso conhecer sobre si mesmo e sobre o inimigo para sermos capazes de nos comparar.